O Zé do Cachão Sendo que o Zé do Cachão é um cara que tem uma obra que todo mundo conhece É uma obra imortal Conversinha de bastidores nunca aconteceu durante as gravações De pegar fogo num canto aqui Crises de choro, vozes estranhas Passos, correntes, ouvidas na sala Nada disso Aconteceu uma coisa estranha No meio da entrevista do Henrique Cristo O Henrique Cristo foi falar uma coisa sobre como ele era a favor do aborto E teve um raio ao lado do estúdio E ficou uma hora sem luz Aqui ao nosso lado o Zé do Cachão O grande José Mujica Marins Lembra de mim que fiz o secretário com o senhor? Ah, lembro Foi um grande sucesso As pessoas estão até hoje comentando da nossa sintonia espiritual, demoníaca Eu tenho um presente pra você muito especial aqui Que é a nossa produção providenciosa, a do Cachão Aqui é uma lixa especial Pra você poder tratar suas unhas Realmente Trata as unhas pra gente Vamos ver, dá um close nas unhas aqui, galera Ainda são grandes, né? Mas se na pior das hipóteses você não usar pra lixar suas unhas Obrigado E agradeço ao fabricante E Jesus no coração nem pensar nesse momento Olha, eu iria mais Eu iria com o pai Deus no meu coração E Jesus do outro lado Pula foca aí, né? Olha, eu sou muito amigo do seu pai Do Suplicy Nós somos o CQC Vocês vão querer me zoar, beleza? Eu não aguento mais vocês zoar Vamos pra uma supla, cara Ganhei até beijo do Supla Se eu for entrevistar Aí pelo Zé do Cachão Fui, foi Deu medo, cara De ele te dar uma dedada Com aquela unha gigantesca Dedada, né? Porque, ó O cara deve ter sentido Ele deve tocar um bom violão, né? Você viu o tamanho da unha dele? Conhece Dunga Que Dunga? Eu peguei a Luciana Vendramini Não peguei você, na verdade Não Não, você jamais vai me pegar Eu já soube que você é apimentado Não, eu sou uma pessoa muito doce Se você me provar, você vai perceber Que eu sou nada apimentado, Luciana Vendramini Eu tinha 16 anos E comprei a sua Playboy Quando você também tinha 16 anos Você posou com 16 anos de idade, Luciana Vendramini? Foi, mas isso aí já me deu tanto problema, né? Mas o tempo não passou pra você Tanto que na sua segunda Playboy Você tava mais... Me desconcerta Eu não consigo falar Ainda não consegui falar sobre isso Foi o meu contrato Eu falei, eu não quero o Photoshop Não é pra ficar folhando muito A moça de família é atriz Tá trabalhando no teatro agora? Tô, tô fazendo agora o meu novo empreendimento no teatro A peça chama Meu Novo Empreendimento, é isso? Chama Meu Novo Empreendimento É dedicado aos executivos de todo o Brasil E esse aqui é o meu novo empreendimento Luciana Vendramini Empreendimento de Rafael Cortes do CQC Olá, Rafael, obrigado Eu sabia que a gente ia terminar chavecando você Não tinha jeito Aqui está outro filho do Suplicy Da Marta Suplicy As pessoas falam um pouco menos dele É o João E curtindo muito Peraí, papito O programa ele quer te zoar Não quero zoar, não, não, não Não, não, não Eu tô leve com o João Faz uma pergunta Ele faz uma careta Eu só tô te avisando Que você não conhece o programa Eu sou legal Até a sua mãe gosta de mim Por que até mesmo? Até mesmo? Por que? Não, é verdade, gente Eu fui atrás da Marta A minha gosta de você E a sua também gosta de mim É o seguinte Quando seu pai foi no programa Ele deu algumas revelações bombásticas para a gente Ele disse que em algum momento Ele já tinha até... Faz assim Eu tô fazendo esse projeto com o meu irmão E aí quem quiser pode ver no MySpace Tá fora de controle E é myspace.com Barra Brothers of Brazil Você tá afim de mim, cara Você fica me olhando no olho Seu pai fez a mesma coisa Como ele ficava me olhando E todo mundo o bicho tá aí Fica te olhando, assim, entendeu? Depois da confissão De que o senador tinha fumado maconha Você tá dizendo que ele... É viado? Não, todo mundo A família toda Você também? Eu É Maria Paula, é tudo fake? A Marta não A Marta é séria, né? É Ela tá em campanha, cara Tem que falar bem da mãe, cara Lembra disso? Eu preciso ir agora Beleza, tchau Não tá tão bom com o João e o Marcelo Bom Só falei mentira, tchau Muito bem, vai lá, querido Tchau Com exclusividade pro CQC Nós estamos no meio Das pessoas mais góticas E assustadoras Desse evento aqui em São Paulo Vamos desenvolver agora Uma comunicação não verbal Mas que é absolutamente Tétrica e diabólica Vamos lá Perderam, cara Eu ganhei no campeonato de sério A minha infância inteira, cara Ninguém consegue ganhar disso daí de mim Faremos agora uma experiência Nunca antes que realizada Na televisão brasileira Levaremos uma pessoa Que tem todo o potencial Pra ser atriz Do nosso querido Zé do Caixão Até o encontro dele Vai ser esta mulher Quer te apresentar alguém? Essa é a Carol Esse é Zé do Caixão Nós achamos que ela pode ser atriz Dos seus filmes Porque ela tem uma expressão Muito soturna Faz aquela cara que você fez pra mim Legal A gente traz um teste Depende de 12 anos Eu queria ser só pombagira Meu pai não deixou Ah, legal Então já tem uma tendência pra coisa Mas então só depende dela E do que ela sente Nada de teste do Caixão, né? Nada de teste Não tem nada de teste De poltrona Nem caixão Nem de cemitério Mas você vai perder a sua oportunidade Com o Zé do Caixão Ele tá quase se dispensando Dá um grito Demoníaco agora Vai Como é que tem que ser o grito Que ela tem que fazer Porque ela não fez direito Faça você Aprendeu Olha só Atenção Duas coisinhas Que eu tenho a acrescentar Luciana Vendramini Não precisa de Photoshop Tá? Nunca E a família Suplicy Fica falando essas gracinhas Só pra depois pedir direito de resposta Neste programa E aliás O Rafael Cortez Vai cair na piada Do Dunga É Quem é o Que Dunga? Tá Vai